Pedir a hiena. Vamos! Este ovo é tão difícil de rolar. Ei! Para! Deixa o ovo em paz. Por que tá sorrindo? Porque eu sei uma coisa que você não sabe. E o que é? Que nós somos três. Ah, é? Bom, nós somos quatro. O que é mais? Três ou quatro? Devolvam esse ovo, hienas. Aí! Ele tem o nome, filhote. É Janja. É. E eu sou o Tizzy. Não! Você é o Xungo. Eu sou o Tizzy. Sério? Não me importa quem são vocês. As hienas não podem roubar esse ovo. Ah, é? E quem irá nos impedir? Nós. Ah, tá. Vamos, Cucas Ocas. Me ajudem a roubar este ovo. Ele chamou a gente de Cucas Ocas. Chamou sim. Eu gostei. Ah, Cucas Ocas. Parem de falar e segurem esses aí enquanto eu levo o ovo. Tudo bem, Janja. Pode deixar. Como faremos isso? Beste, pegue o Tizzy. Fully, pegue o Xungo. Bunga, pegue o ovo. Deixem um Janja comigo. Tudo bem. Entendi. Fully! Ah, não! Fully, que bobo! Suca Zama! Peguei! Ei, isso é meu! Não é mais, hienazinha bobinha. Saiam das terras do reino. Agora! Tá bom, tá bom. Estamos indo. Olha eles correndo. Tchauzinho. Espero não vê-los nunca mais. Caiam! Olha o ovo. Ah, não! Rachou! Hibica, avisa! Ele não só rachou. Tá abrindo. Rapana! Legal. Você tem um talento Que é especial Confie em si mesmo E o resto é natural Recorde quem é você O seu verdadeiro ser É só o que tem a fazer Recorde quem é você Eu me lembro daquele dia Eu também Ah, é! Eu não Demos uma lição naquelas hienas E você mostrou pra nós como ser uma equipe, Kyle O rugido pode ter tornado você o líder da Guarda do Leão Mas não é o que faz de você um líder Você sempre foi um líder Talvez tenham razão Naquela época eu nem sabia sobre a Guarda do Leão Nem sobre o rugido Então tá pronto pra liderar a gente na patrulha? Na verdade Tá quase na hora dos Guardiões da Noite assumirem Guarda do Leão! Guarda do Leão! Makut, Aori e Tchalan estão vindo pela passagem da montanha Obrigado, Lulu Alerte os Guardiões da Noite Guarda do Leão! Guarda do Leão! Comigo! Kyle! Eles já passaram pela montanha! Temos que ser rápidos! Vamos! Aí vem a Guarda do Leão E parecem cansados Vamos acabar com eles Antes que os Guardiões da Noite cheguem Só pode ser um plano da Mamba Bindurong Atacar quando estamos cansados E antes dos Guardiões da Noite começarem o turno Caiu, eu tô ferido Tenta isso comigo Eu te desafio Mestre, você também